essa chaminha do Danilo, né, que é o caminho que a gente faz, peraí, mas o dinheiro da midiática, da contratação midiática que o patrocinador ia dar, e agora que o patrocinador está sendo investigado? Samir vai entrar daqui a pouquinho para explicar. Antes disso, porque, né, desgraça, pouco é bobagem, temos o assunto impeachment no Corinthians, que segue, como eu disse aqui anteontem, o presidente foi notificado, e há uma briga de narrativas, como a gente vê em outros lugares, principalmente no Brasil, dessa bipolarização, então, ah, o Augusto tem que ficar porque a renovação e transparência não pode voltar, a renovação e transparência não pode voltar, o Augusto é melhor. Nesse meio termo, ontem eu anunciei aqui que o movimento Reconstrução, recém-formalizado, dos conselheiros que assinaram o pedido de abertura de inquérito e que inclui conselheiros de várias chafas, fará a sua primeira aparição pública amanhã. Nessa aparição pública vão aparecer três caras, Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente do clube, conselheiro vitalício, vai aparecer Mário Gobi, ex-presidente do clube, membro do conselho de orientação do presidente, e o Caetano... Caetano, acabei de escrever o nome dele, já vou falar, que também é membro do conselho de orientação. Esses três nunca foram, tirando Mário Gobi, nunca foram renovação e transparência. O Antônio Roque Cittadini, inclusive, foi candidato de oposição à renovação e transparência na eleição duas vezes atrás. E o Caetano apoiou o Melo na eleição do ano passado. Os três vão dar a primeira coletiva em relação ao porquê que eles pedem o impeachment do Augusto Melo amanhã, e não sei se eles vão mostrar todas as assinaturas ou vão mostrar as pessoas que apoiam o movimento, que a gente já sabe quem são, mas que ainda não assinaram, que não precisa, eles colocaram o mínimo de assinaturas necessárias no pedido, vai ter essa primeira coletiva amanhã. Paralelamente a isso, tem aí no meu blog, surge a terceira via corintiana. A terceira via corintiana é uma terceira via de quem acompanha o Parque São Jorge, existe desde a década de 80. desde Vicente e Matheus, a saída profissional do Corinthians era o Paulo Garcia virar presidente. Quem é Paulo Garcia? É um empresário muito rico, dono da Calunga, por exemplo, que durante muito tempo foi patrocinador do Corinthians, e que é muito influente na política do Corinthians há mais de quatro décadas. Essa foi a pessoa no Corinthians que sempre, esse é o Paulo Garcia, que sempre transitou tendo a resposta profissional ao Corinthians. Muito antes de Paulo Nobre, Leila Pereira no Palmeiras, que foram aqui em São Paulo os primeiros dirigentes com cara de profissionais nos clubes, mas que tinham amor pelo clube, o Paulo Garcia sempre foi essa figura no Corinthians. Ele foi quatro vezes candidato à presidência, nunca ganhou, mas já trans... Essa coisa de ser terceira via também é uma coisa muito fluida, porque ele já indicou o grupo dele, que é a União dos Vitalistas, a chapa 88. Já entregou, já apresentou cargo em várias gestões diferentes, sim, sempre foi oposição à renovação e transparência, e sim, a gente tem aqui a carta que ele mandou aos sócios. Sempre pediram para ele ser a terceira via na eleição do ano passado, quando estava muito polarizado, ele não quis. E, a dias da eleição, ele publicou uma carta declarando apoio ao Mello. E agora ele é um nome em que, descontentes, para que não seja o grupo da renovação e transparência, nem exatamente alguém que, muito perto do Augusto Mello, seja um nome de consenso numa possível eleição indireta, que é o último passo, se o processo de impeachment for cumprido, cumprindo todas as, a comissão de ética, depois o Conselho Deliberativo, depois a Assembleia de Clubes. O último passo seria uma eleição indireta para cumprir o mandato, e aí o Paulo Garcia seria um nome que, como ele transita nesses dois mundos, e é uma pessoa, de fato, muito influente, e tem esse apóstolo, sabe? Empresário, bem-sucedido, etc. e tal, muitos anos do Corinthians, seria esse nome. Todas as vezes, nos últimos anos, de 2018 para cá, procurado, o Paulo Garcia falou, não, não quero. Não é o que está acontecendo agora. Ainda oficialmente, ele não vai aparecer amanhã na reunião, mas ele já é uma pessoa permeável a essa história. Como eu disse aqui no começo, essa é mais um tijolinho no derretimento dos apoios ao Augusto Melo. O grupo dele, 88, segue sendo, pelo menos oficialmente dentro do Conselho do Corinthians, situação. Mas, assim, por exemplo, como o Romeu Turma Jr., que é do grupo dele, aqui e ali já aparece o movimento de que eles também vão apoiar e para tentar atenuar a crise do Corinthians uma saída de consenso. Temos o Samir ou não? Temos ou não temos o Samir? Podemos chamar o Samir. Samir, você está aí, então? Estamos aqui nesses dias em que vamos merecer um aumento de salário, de tanto que a gente liga. Queria que você contasse um pouquinho da história do Depay, porque a gente estava falando um pouco antes que ele seria o presente da Esporte da Sorte, que hoje está tentando resolver uns outros problemas, um negocinho aí que aconteceu de manhã. Boa tarde, Marília, Renato, Alicia, Danilo. Aliás, o Danilo, todo o programa que eu participo, ele está, o Danilo. Marília, em relação... Sou operário, jogador da casa, o Samir. Samir, sou operário. Boa, boa. O Depay, o Memphis Depay, o Corinthians... Acho que caiu, não é? Ou fui eu que caí? Samir caiu? Samir caiu, Samir caiu, Samir caiu. Aproveitando, Marília... Bom, eu vou dar uma cola do que o Samir ia dizer, que o Danilo antecipou aqui, porque ele fica dando Ctrl-C, Ctrl-V no blog do Samir, ele já ficou dando uma olhadinha ali enquanto a gente falava, é exatamente isso, a operação policial deflagrada hoje pode brecar essa notícia que foi o próprio Samir que deu, acho que anteontem, que o Corinthians tinha feito proposta para o Depay, Renato. É, esse negócio de Depay e Corinthians, realmente... O que interessa é o seguinte, tem uma bomba, o UOL acabou de subir a matéria, Pedro rompeu o ligamento do joelho, não foi só torção no joelho, não. Pedro rompeu o ligamento do joelho, ou simplesmente vai ficar de fora um tempão do Flamengo. Obrigado, Dorival, obrigado, palmas para você, obrigado, Dorival. Você é um anjo, CBF, te adoro. Inacreditável, cara, pelo amor de Deus. Romperam o ligamento do Pedro no treino da seleção. Agora, quem vai jogar no ataque do Flamengo? O Marcos Braz, provavelmente. Ele perdeu um pouquinho de peso, aquela barriga dele. Dá para fazer gol de barriga, igual o Renato Gaúcho. Eu vou ler aqui o comunicado que eu acabei de receber da CBF também. O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira em torce no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção entrou em contato com o Flamengo, comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. A nossa tarde ainda está com o Corinthians, se a gente puder mudar, porque de fato é uma notícia muito, muito, muito triste e que tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, Renato, da seleção, do prejuízo que os clubes têm com a seleção, do calendário não ajudar. E de fato fica difícil o torcedor gostar da seleção brasileira. Quando é para valer, Copa do Mundo e tal, os times brasileiros, seus jogadores são completamente ignorados. Aí quando tem que pegar um para jogar, outro para jogar, um jogo de eliminatório que não vale nada, que todo mundo vai se classificar, acontece isso, lamentável. É realmente revoltante, não há outra palavra, revoltante. O Pedro vinha de uma contusão, tinha acabado de se recuperar de uma contusão no posterior da coxa, não fazia o menor sentido essa convocação, o menor sentido. E aí levam lá e o cara se arrebenta muito pior, uma contusão muito pior do que aquele vinha, acabado de se recuperar, que era do adutor da coxa. O Pedro provavelmente não joga mais esse ano. Vai entrar na lista de cebolinha, de vinha e de outros mais. Não joga mais. Rompimentos de ligamento, isso aí é coisa para seis meses no mínimo. Poxa, realmente muito triste. Eu vou só dar de novo, pedir para o Samir só fazer o seu merchan. Samir, a gente está no finalzinho do programa. Depois eu repercuto com o Alícia e o Danilo, essa triste notícia do Pedro. Eu caí, né, Marília? Desculpa. O Corinthians segue negociando com o Memphis Depay, mas é claro que hoje, com essa informação da mega-operação envolvendo, inclusive a doutora Deolane, enfim, a Esportes da Sorte, Vai de Bet, tudo que eu queria que vocês já dissertaram aí no programa de hoje. Conversando com pessoas no Corinthians, o Corinthians passou a manhã toda tentando entender o que está acontecendo de fato com a Esportes da Sorte. Ontem havia um otimismo em relação ao Depay. É um otimismo que até, Marília, eu, como repórter, não passei isso para o torcedor. Eu evito, porque se tratando de Augusto Mello, eu tenho tomado uma postura na minha carreira de não cravar nada e nem também deixar o torcedor animado, que depois acaba sobrando para o repórter. Mas ontem havia uma animação, e muita gente deu, os colegas, muitos deram essa animação do Corinthians em relação ao Depay. Mas existia mesmo, o Corinthians oferece uma proposta de 2,5 milhões de salário para ele, uma proposta semelhante à que o Sevilla ofereceu também para o atacante holandês. Por isso havia uma animação. Dependia muito se ele vai acertar com, ia acertar ou vai acertar com algum clube lá da Europa. A prioridade dele é permanecer na Europa. Mas hoje vem essa informação, o Corinthians passa a manhã toda por ano, chega mais ou menos no meio da tarde, início da tarde, vem uma informação que hoje não dava para avançar mais em nada, que a Esportes da Sorte não sabia o que ia fazer ainda. E falaram também que houve até bloqueio de contas. Eu não sei dizer ainda, e nem o Corinthians sabe dizer, se o bloqueio das contas, por exemplo, de alguma conta foi da Esportes da Sorte, ou do CEO da Esportes da Sorte que está sendo investigado e teve lá na casa dele, aprendidas joias, enfim, dinheiro. Então a gente não sabe exatamente a conta de quem foi bloqueada. Mas no Corinthians houve uma segurada hoje, uma congelada em relação a isso. Nesta quarta-feira dá para a gente dizer que deu uma travada. Não houve avanço nenhum, porque a Esportes da Sorte vai pagar praticamente 90% do salário. Do 2 milhões por mês seria da Esportes da Sorte, o Corinthians ia completar com 500 mil ou algum outro patrocinador. Se a Esportes da Sorte não puder mais disponibilizar essa grana para o Corinthians, o negócio realmente podemos dizer que corre riscos, mas vai depender muito das informações que o Corinthians vai colher agora em relação a essa investigação envolvendo a Esportes da Sorte. Obrigada, Samira. Seguimos 24 horas em plantão dessas notícias maravilhosas. Eu e o Igor Siqueira vamos ver quem toma mais o Omeprazone nesse programa. Voltar na notícia triste mesmo. Triste, triste da contusão do Pedro, Alícia. A gente brinca aqui que a seleção só atrapalha, que é difícil, que a gente canta musiquinha, fico tentando, mas é de fato, depois de todas as reclamações do Tite, da sequência de reclamações sobre cuidar do jogador, é claro que isso é um acidente, é diferente de uma contusão muscular, porém é mais um caso de jogador brasileiro que é vítima dessa quantidade de jogos insana e competições ao mesmo tempo. Jogou domingo, aí jogou treino na quarta. É muito triste mesmo, porque ele merecia muito essa convocação. Muito triste, Marília. E quem vai pagando a conta dessa falta de pensamento coletivo dos clubes, que agora estão reunidos para falar de fair play, supostamente falar de calendário, entender onde que essa corda estoura. Essa corda está estourando nos jogadores. A gente está vendo vários clubes dizimados por lesões. O São Paulo estava assim ano passado, o Flamengo está assim esse ano. Todos os clubes colhendo os frutos desse calendário completamente impieduoso. Então a gente chega no meio do ano, num momento importante de seleção brasileira, a qual os jogadores querem servir. Os torcedores dos clubes, claro, estão pensando no clube, mas o jogador quer estar na seleção. Se ele disser que você tem condição de ir, o cara sempre vai querer estar. Ele nunca vai querer abrir mão dessa oportunidade, porque ele não sabe quando vai se repetir. Mas a verdade é que chega nesse momento da temporada, de decisão de Copa do Brasil, Libertadores, os jogadores brasileirão pegando fogo, eliminatórias da Copa, metade da temporada e os nossos jogadores já estão completamente arrebentados. Porque alguns clubes, se a gente pegar aí, por exemplo, o Fortaleza, que é o clube que mais joga, já atuaram praticamente agora em agosto, setembro, mais do que clubes europeus atuam a temporada inteira. Então, assim, não é um crime sem vítimas. O calendário brasileiro não é um crime sem vítimas. Sofre o futebol, a qualidade, os clubes que precisam investir, até o dinheiro que não tem, mas especialmente sofrem os jogadores que estão pagando com seu corpo o preço da irresponsabilidade, da incapacidade da CBF de pensar junto com os clubes um calendário mais humano, mais decente, que não estrague o produto futebol, seleção brasileira e especialmente as pessoas que fazem esse futebol existir, que são os jogadores. Então, o Pedro é mais uma vítima disso. E aí fica a pergunta, né? O Pedro estava pronto para já estar treinando, tendo saído dessa lesão? Isso influencia de alguma forma esse acidente? Então, ficam aí muitas questões. E é isso, quem paga a conta é o Pedro, que perde a oportunidade de estar na seleção brasileira e muito possivelmente perde a oportunidade de ajudar o Flamengo na briga pelos três títulos que o Flamengo ainda disputa. Danilo, por favor. A Alícia disse que não é um crime sem vítimas e também não é um crime sem culpados. Eu sei que a seleção agora, a data FIFA e tal, vai ser a culpada, foi convocado, mas a gente fala aqui, eu já falei várias vezes, todas as lesões que estão acontecendo agora têm os clubes como, no mínimo, coniventes. No mínimo. Porque os clubes assinam e renovam o estadual com várias datas, os clubes, como no caso do Flamengo, toparam viajar no começo do ano para fazer visitas por lugares diferentes com jogadores naquela pré-temporada. Depois o Tite escalou o jogador titular quando a final já estava definida. E aí as direções, quando sentam para conversar, um pensa no dinheiro que vem do estadual, o outro pensa no voto que vai dar na CBF, o outro pensa no vice que apoiou sei lá quando. E nisso estoura a corda nos jogadores. Sim, a CBF chega com o calendário pronto, coloca na mão dos clubes, mas se os clubes se unem e falam para a CBF, isso aqui a gente não vai aceitar, não existe ninguém que vai obrigar os clubes. Os clubes são principais, são os protagonistas do futebol brasileiro. Então sim, o Pedro agora é a vítima, é uma pena, porque é um jogador que estava num momento bom, merecia estar na seleção de novo. Como você disse, é uma das figuras principais do Flamengo, dos jogadores mais insubstituíveis que o Flamengo tem hoje, pelas características que tem e pelo elenco que o Flamengo montou. mas não dá para a gente não culpar o próprio Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e tantos outros, porque esse assunto de calendário está sim passando pelas mãos deles. Então eles são, no mínimo, coniventes com isso, para não falar que participam da culpa pau a pau com a CBF. Para combinar a desgraça rubro-negra, mais uma notícia. Pulgar sofreu problema muscular também no Chile, não joga contra a Argentina. É uma brincadeira. Essa data FIFA é uma maravilha. Realmente é uma piada. É uma piada de muitíssimo mau gosto. A gente sempre fala, e normalmente as pessoas falam que ganha muito, joga duas vezes por semana, reclama de tudo, jogador de futebol. Pessoas, são pessoas. São pessoas. Ele nem foi para a Copa América machucado, não foi, Renato? Ele que estava machucado na Copa América e ficou, depois foi. Ele estava machucado também na convocação. Não foi o Pulgar? Não me lembro se ele... O Pulgar? Ele foi machucado, se recuperou. Não, não, o Pulgar jogou. Jogou contra o Corinthians. Ele sentiu a contusão lá nos prêmios. Não, na outra data FIFA. Na outra data FIFA. Ah, foi, na outra não. Ele foi focado no Oscar, não. Machucado, exatamente. Exatamente. É uma beleza. Bom, na sessão já extrapolamos o tempo, eu vou publicar no meu blog também, mas temos mais uma última notícia de Corinthians, porque pela primeira vez no inquérito que é sigiloso, que é o que apura crime financeiro no contrato de intermediação Corinthians-Vaidbete, o delegado Tiago Correia decidiu fazer uma declaração pública. E eu vou ler aqui a declaração pública dele, porque estava marcado para hoje o depoimento, falei aqui na semana passada, do novo diretor financeiro do Corinthians, Luiz Ricardo, que é conhecido como Sidorff, um conselheiro do Corinthians, que não ganhou para conselheiro, mas foi colocado como diretor adjunto financeiro assim que o Rosalá Santoro saiu. Esse depoimento foi marcado, remarcado, e aconteceria hoje. Até aqui, bem ou mal, todos os convocados como testemunhas depuseram e não teve grandes intercorrências, independentemente do que eles falaram. O delegado me falou que o deputado, o delegado não, mas eu apurei que no depoimento dele hoje todas as perguntas feitas eram interrompidas pelo advogado, que ele não respondeu absolutamente nada, que todo o tempo ele pedia acesso aos autos do processo, que ele não queria dar esclarecimento nenhum, e que por causa disso foi necessário interromper o depoimento dele e ser remarcado agora sobre outra figura jurídica que diz que isso não pode mais acontecer, para não ser obstrução de justiça. Então, é o primeiro depoimento dessa história toda, em que ainda se trata o Corinthians como vítima, a instituição, que um depoimento é paralisado porque a testemunha não está colaborando. E por que será que não colabora? Com toda a gente. Fica a pergunta no ar. Por que será que ele não colabora? Meu Deus, por quê? Por que ele não fala? Vamos em frente. Muito bem. Nesse final, com todos os desejos que a recuperação do Pedro seja atenuada pelo nascimento das gêmeas, que ele aproveite para ficar com o pé para cima cuidando das filhinhas e que ele recupere-se rapidamente, a gente encerra o fim de papo com o Vinícius Júnior, já ganhador da Bola de Ouro, 82%. Atenção, FIFA e atenção, EFA. Não façam gracinha no dia 28 de setembro. Para 82%, é o Vini Júnior que tem que ganhar. E amanhã, eu e o Renato, a gente está de volta com um grande elenco para repercutir essa notícia da seleção, ver se vai ser convocado alguém no lugar e falar um pouco mais de futebol. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.